Item de número 8. Processo 48.500.003256.2003.16. Trata-se de um pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR, em face da Resolução Homologatória 2357 de 2017, que homologou o resultado da revisão do Plano de Universalização Rural da Recorrente. O relator e o diretor André Pepitone da Nóbrega. A Resolução Homologatória 2357 de 2017, homologa o resultado da revisão do Plano de Universalização Rural da CEMAR e define para a distribuidora 2020 como limite para o alcance da universalização na área rural, para excetuar as ligações com redes convencionais e 2018 como limite para o alcance da universalização na área rural, para executar as ligações com sistemas de geração. A CEMAR, por meio de carta de 29 de dezembro de 2017, interpôs pedido de reconsideração em face dessa resolução, solicitando como pedido principal a reconsideração da decisão da ANEL para a inclusão no Plano de Universalização dos 2.570 registros identificados após o levantamento cadastral realizado pela concessionária, dado que o método utilizado pela CEMAR permite a identificação dos consumidores, ainda que não nos moldes dos formulários indicados por essa ANEL, e a reconsideração da extensão do ano máximo para as metas do Plano de Universalização de 44 municípios já universalizados, bem como um dos 109 municípios, de um total de 153, seguindo o escalonamento previsto na tabela abaixo. Então, a tabela apresenta aqui uma proposta que vai até 2024. Perdão, até 2025. Subsidiariamente, a CEMAR requereu que o escalonamento do quadro abaixo, com as considerações do documento 2 apresentado a essa ANEL, por meio de mídia que acompanha o presente pedido de reconsideração. Então, nós temos aqui um plano máximo para a universalização, está aqui o ano 17, 18, 19 e 20. Tem aqui o número de municípios da resolução 2357 do ano passado, de 2017, e a proposta da CEMAR. Em síntese, o que altera é que, em 2018, passa de 49, que hoje é o que está fixado. A proposta da CEMAR é reduzir para 30. O ano de 2019, que hoje é 33, a proposta é passar para 36 e concentrar, em 2020, os municípios remanescentes, passando de 26 para 42 municípios. Assim, na primeira sessão de sorteio público ordinário de 2018, foi realizada em 8 de janeiro, o processo foi distribuído a essa relatoria, e a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, pela nota técnica 24, de 6 de março, recomendou não acatar o pedido de reconsideração principal apresentado pela CEMAR e acatar parcialmente o pedido de reconsideração subsidiário da CEMAR. Ou seja, o principal era jogar para 2025, e o subsidiário era trabalhar o número dos municípios, respeitando a data de 2020. Então, a Superintendência recomenda acatar parcialmente o pedido de reconsideração subsidiário da CEMAR, com a prorrogação do ano limite para a universalização rural de 2018 para 2019, e de 19 municípios, conforme minuto anexo ao que altera a resolução 2357, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a matéria, de acordo com a resolução normativa 273, ela é tempestiva e pode ser recebida. E quanto ao mérito, ao analisar o assunto, a SRD observou que o pedido principal apresentado pela CEMAR, reiterava a proposta encaminhada como contribuição na audiência pública 42, solicitando, dentre outros pontos, a prorrogação do ano limite de universalização rural para 2025. A consideração de 2.570 registros não validados de seu cadastro de estação de atendimento e a revisão do ano de universalização rural de parte dos 217 municípios, sendo que 44 municípios deixaram de ser considerados, deixaram de ser considerados universalizados. E tais pedidos foram analisados pela SRD na nota técnica 82, de 2017, e 103 também em 2017, cujas conclusões foram acolhidas pela diretoria. E transcreve-se a seguir o excerto voto do diretor-relator da audiência pública 4277, acatando o pedido. E, diante disso, acompanha-se, então, a recomendação da SRD de indeferir tais pleitos, ante a não identificação de nenhum fato novo ou circunstância relevante na argumentação encaminhada pela concessionária apta a modificar a decisão anterior. Agora, em relação ao pleito subsidiário, está afastado aqui aquele pleito de deslocar de 2020 para 2025 a universalização, então, em relação ao pleito subsidiário agora, a SRD assinalou que a proposta da distribuidora não modificar o ano de universalização de nenhum dos 109 municípios universalizados até 2017. E para os demais 108, que seriam os remanescentes, que tinham os limites de universalização distribuídos entre 2018, 2019 e 2020, a proposta da SEMAR pode ser resumida na tabela 1, com destaque para a quantidade de municípios com antecipação ou prorrogação do ano limite de universalização rural homologado pela 2357. Então, nós temos aqui que, em 2018, na resolução 2357, seriam universalizados 49 municípios. Na proposta da SEMAR, seriam 30. Então, ficaria 30 em 2018, 3 em 2019 e 16 em 2020. Em 2019, na resolução 2357, seriam universalizados 33 municípios. Na proposta da SEMAR, seriam 36. E já no ano de 2020, seriam 26 municípios na resolução e na proposta da SEMAR, 42, passando todos os remanescentes para 2020. Então, segundo a SRD, 198 municípios, ou seja, 91,2%, não tinham o ano limite de universalização alterado. Ou seja, o pedido da concessionária se concentrou em 19 municípios, 8,8%, dos quais 3, 1,4% tinham a prorrogação em um ano, e 16, 7,4% em dois anos. Para cinco municípios, a SEMAR argumentou a existência de dificuldade logística operacional em função dos aspectos naturais. E, para os demais 14, a distribuidora fundamentou o pedido de prorrogação na existência de demandas de obras para atendimento de forma não concentrada pelo Estado. Adicionalmente, a SEMAR sustentou que o deferimento do pleito de prorrogação do ano limite de universalização rural era essencial para viabilizar a continuidade das ações distribuidoras no Ministério de Minas e Energia, visando a obtenção de recursos do programa Luz para Todos, para esses municípios, de modo a contribuir para a garantia da manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão, além de manter a moitidade tarifária dos consumidores maranhenses. E esse argumento, senhores diretores, é um argumento relevante. Se, de fato, o Ministério continuar o programa Luz para Todos nos próximos anos, a universalização vai contar com um aporte desse recurso, que é oriundo da CDE. E aqui muda o universo do pagante. Em vez de ser só o consumidor do Estado, seria o consumidor do Brasil. Ou seja, reduzindo o valor para o consumidor do Estado, caso tivesse recurso do programa Luz para Todos. Isso é uma definição que vai se ter no futuro. Então, sobre essa última alegação, a CIRD ressaltou que, no processo listado, a diretoria da NEO, em 8 de agosto de 2017, também acolheu parte do pedido de reconsideração interposto pela COELBA, em face à resolução homologatória 2.175, considerando a importância do PLPT para a viabilização da universalização rural. E, assim, o pedido de reconsideração subsidiária da SEMAR deve ser parcialmente acolhido para prorrogar o ano limite de universalização de 19 municípios, 8,8% para 2018 e para 2019, conforme a tabela 2. Então, nós temos aqui a resolução 2357, o pedido de reconsideração e a proposta aqui, que é a diferença de 19 municípios. Em 2019, em 2018, se reduz desde os 19 municípios e concentra 19 municípios no ano de 2019. Então, ao se considerar que a distribuição das ligações propostas pela SEMAR não prevê a execução de obras com recursos próprios nesses 19 municípios em 2018, apenas com o recurso do programa Luz para Todos, não será necessária a realização de ajustes na tabela 1 do anexo da resolução homologatória 2357, de 2017. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-3256-2003-16, voto para o conhecido pedido de reconsideração interposto pela SEMAR em face da resolução homologatória 2357, que homologa o resultado da revisão do plano de universalização rural da recorrente e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para prorrogar para o ano limite da universalização rural de 19 municípios de 2018 para 2019. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclam que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, em face da resolução homologatória 2357, de 2017, que homologa o resultado da revisão do plano de universalização rural da recorrente no mérito, dá-lhe parcial provimento para prorrogar o ano limite de universalização rural de 19 municípios de 2018 para 2019. Próximo item. Próximo item. Obrigado.